Imaginagina Você dá a bundinha pra mim Acompanhada com molho de rego preto A minha bundinha já tá acabada Molho caseiro de piseiro Eu gosto de fumar crack Aí você vai pegar uma boa faca pra fazer assalto Passa a bunda pra me matar Só lembrando que não põe pau na bucetinha Senão você vai perder todo o teu cu durante o assalto Faz arrasar Eu preciso cortar a minha ribose Vou pegar essa frigideira toda fodida aqui Vai tomar no cu Que bosta de frigideira do cara Eu gosto de uma rola de quarenta centímetros no meu cu Capriro Macapricho Finaliza com show da fé Só lembrando Que não lembra Eu gosto de fumar macoé Eu vou ficar pelado Olha Essa pica recheada Uma pitada desbedada E Brasil É o Brasil Norte a sul Meu pau no teu cu Enquanto tá assando aqui Eu vou fazer chucar Pimenta do rigo Se não gostar for assim Aí cê Bota fudando aqui pra torturar Merda Merda Muito merda Seu bucetan Boa chupada a todos Sooo O bom menino Bate na irmãzinha O bom menino Chupa doceira O bom menino Bate no iniquinha O bom menino Come os mais velhos O bom menino Bate nos mais velhos O bom menino Faz malcriação O bom menino Vai sempre no oque Ou chupa doceitinha